Juliane Fontana é professora do terceiro período de psicologia na Unimater e ministra a disciplina de introdução à psicopatologia. Durante as aulas, os alunos estudaram sobre o tratamento antigo dado a pessoas com transtornos mentais e como forma de demonstrar o conteúdo aprendido, criaram uma instalação artística inspirada no movimento antimanicomial. Ao longo das aulas, o conteúdo que a gente viu foi em relação à reforma psiquiátrica. A gente fez todo um estudo histórico em relação à saúde mental, tanto na Europa quanto no Brasil. Trazendo todos os aspectos de como eram os tratamentos oferecidos nos antigos manicômios, que a gente chama, ou hospitais psiquiátricos. E a gente foi percebendo ao longo do tempo, os alunos foram aprendendo como esses pacientes que na época eram tratados, primeiro como alienados da sociedade, como pessoas que não estavam dentro dos padrões esperados, depois como doentes mentais e hoje o termo correto é transtorno mental, né? Pessoas que estão em sofrimento psíquico ou em condição de transtorno mental. Mais antigamente, essas pessoas eram tratadas dentro desses manicômios de uma forma desumana, com muitos castigos, humilhações isoladas e segregadas da sociedade. Então, portanto, esse movimento da luta antimanicomial vem para garantir os direitos dessas pessoas. Matheus Sartor, aluno do terceiro período, relatou o que absorveu em sala de aula. A gente está há algum tempo já estudando a questão do movimento antimanicomial, principalmente baseado no livro Holocausto Brasileiro, que retrata os fatos ocorridos em Barbacena, Minas Gerais. Fica bem claro a questão de que nem houve e nem há uma estrutura decente para o tratamento dessas pessoas. Vemos também que em Barbacena houve o caso da exclusão da escória social, não somente pessoas com transtornos, mas também homossexuais, negros e qualquer outra pessoa que não fosse bem vista pela sociedade. O movimento que a gente montou, no caso da exposição que a gente montou relacionada ao movimento, é uma forma de protesto, de certa maneira, para mostrar os absurdos e lembrar que há mais de 50 anos isso ocorreu e até hoje a impunidade se encontra no caso. No Brasil existiram vários manicômios espalhados em vários lugares. Mais de 60 mil pessoas morreram nesses espaços. Um dos mais conhecidos foi o de Barbacena, onde muitos pacientes eram tratados de forma cruel, sofrendo abusos físicos e psicológicos. A instituição foi fechada em 2011. A história de Barbacena chama a atenção por ser recente e ser dentro do Brasil. E também porque muitas pessoas não conhecem, não têm conhecimento sobre a história. Muitas pessoas que moram, inclusive, lá não faziam ideia de que tinha existido isso e tudo mais. Então, eu acho que o que mais choca é que aconteceu aqui, foi recente. Ainda há relatos muito atuais de tudo que foi vivenciado e também de que não acabou. Ainda existe e por isso que a gente faz movimentos desse jeito. Obrigado. Obrigado.